Tcheligado, tcheligado, tcheligado Aí pão, vai Tcheligado, tcheligado, tcheligado Vai dropar não? Tcheligado, 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 tcheligado Tcheligado, tcheligado, tcheligado Hoje a ruim é a mandela, Marconi Rô demais dela aqui, antes se clonin Que que cês fez? Fez porra nenhuma Deu chefe, dá tudo no nome Na do bailão, tá tocando aqui Lá no salão, tá tocando recai Cabelina, ré com o cabelo lanerim Moleque novinho, tá vivendo no bar Cê tá vendido, fazendo um funny, tem nós Cê copia, mas nunca me fala Bocê não pediu o que a gente tá passando Tô ficando rico, cantada Tcheligado, bebê, 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 bebê Tipo PGBGBG, bota bebê, bebê, bebê Vá de mim, bebê, bebê, bebê Só de lá, 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 lá Só de lá, 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 lá Tcheligado, tcheligado, chico na minha goma Ela sentiu no fumo, mano, uma Olha, olha, olha pra mim, pra sair de cá, troca Dança aqui, dança aqui, dança no sol Liga pro papo, cê seca o chão Põe em um lip, só pica, pica Tô lá, e tamo na media, lá, e tamo na moda É o menino que as meninas gostam Tcheligado, 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 tcheligado Tcheligado, tcheligado, tcheligado Hoje a ruim, a mandela marcou nem Vou de mar de ela aqui, antes se pônei Que que cês fez? Fez porra nenhuma Deu chefe, tá tudo no nome Na rua do bailão, tá tocando o guião Lá no salão, tá tocando o recar Cabelina, ré com o cabelo, man, e moleque não vindo Tá bebendo no ar Tcheligado, 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 tcheligado Hoje a ruim, a mandela marcou nem Vou de mar de ela aqui, antes se pônei Que que cês fez? Fez porra nenhuma Deu chefe, tá tudo no nome Na rua do bailão, tá tocando o guião Lá no salão, tá tocando o recar Cabelina, ré com o cabelo, man, e moleque não vindo Tá bebendo no ar Tcheligado, 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 tcheligado Sem copia, mãe, nunca me falo Tudo pequeno que a gente tá passando Tô ficando, rica, na verdade Tcheligado, 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 tcheligado Shanih ba 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 O Deus é a ruin蒲d CAM Heidora Sc consumo No alchefim tá tudo no nome Lá no bailão tá tocando Kikão Lá no salão, tá tocando recarca Rica é o cabelo ar e moleque novinho tá bebendo un mas Ela tem de doze no fone ver nós Cê copia, meu irmão Tchaligari, 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 tchaligari Tchaligari, tchaligari, tchaligari Hoje a rua e a mandala Marconi Onde o Marjela aqui antes se põe nem Que que cês fez, fez porra nenhuma Deu chefe, tá tudo no nome Lá no bailão, tá tocando tubão Lá no salão, tá tocando recar Cabelina, ré com cabelo loirinho Moleque não vindo, tá vivendo no mar Ela tem de doze no fone ver nós Cê copia, meu irmão Tchaligari, 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 tchaligari Tchaligari, tchaligari, tchaligari Hoje a rua e a mandala Marconi Onde o Marjela aqui antes se põe nem Que que cês fez, fez porra nenhuma Deu chefe, tá tudo no nome Lá no bailão, tá tocando tubão Lá no salão, tá tocando recar Cabelina, ré com cabelo loirinho Moleque não vindo, tá vivendo no mar Ela tem de doze no fone ver nós Cê copia, tchaligari, tchaligari, tchaligari Tchaligari, tchaligari, tchaligari Hoje a rua e a mandala Marconi Onde o Marjela aqui antes se põe nem Que que cês fez, fez porra nenhuma Deu chefe, tá tudo no nome Lá no bailão, tá tocando guião Lá no salão, tá tocando recar Cabelina, ré com cabelo loirinho Moleque não vindo, tá vivendo no mar De doze no fone ver nós Cê copia, mas nunca... Tchaligari, tchaligari, tchaligari Tchaligari, tchaligari, tchaligari Hoje a rua e a mandala Marconi Onde o Marjela aqui antes se põe nem Que que cês fez, fez porra nenhuma Deu chefe, tá tudo no nome Lá no bailão, tá tocando guião Lá no salão, tá tocando recar Cabelina, ré com cabelo loirinho Moleque não vindo, tá vivendo no mar Cê tá doze no fone ver nós Cês copia, mas nunca me falam Tchaligari, tchaligari, tchaligari Tchaligari, tchaligari, tchaligari Tchaligari, tchaligari Tchaligari, 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 tchaligari Obrigado.